O Sexte Conte, ele vem com uma camada muito especial, porque são 30 anos de ANSEP e pela primeira vez estamos vivendo um encontro com a parceria efetiva da ABRAP. Isso alegra e traz uma contribuição também muito material, porque a ABRAP é contribuinte, eficiente e competente da contabilidade por meio da comissão nacional e das diversas comissões regionais por esse tema. E a ANSEP tem dado uma contribuição de 30 anos, então a gente recebe esses parabéns junto com a ANSEP por fazer parte dela e também por sentir a responsabilidade de carregar 30 anos de educação sobre a gestão contábil. Isso é um chamamento importante à ética, à tecnicidade, à mensuração, à precificação e à análise dos fatos geridos e registrados por cada plano de benefício. Aumenta também a responsabilidade da gente no que é gerir o patrimônio de terceiros. Eu acredito que esses 30 anos ele é muito bem comemorado e também temos que sentir o peso dessa responsabilidade para contribuir para o sistema cada dia. A contabilidade hoje, eu gosto de chamar ela de gestão contábil para dar justamente essa dinamicidade. Ela sempre foi vista de forma estática, como uma foto, eu acredito que ela é um filme, e um filme importante que passa dia a dia dentro da entidade. Seja na mensuração do fato, ou seja, na interpretação do fato administrativo, na precificação desse fato para registro, mas principalmente contar com habilidade ao gestor, o resultado da gestão, do ato de gestão, da decisão que ele tomou. Para que ele possa tomar uma decisão cada vez mais acertada, é importante ele ter essa série histórica. Qual o efeito do patrimônio de terceiros da decisão que eu acabei de tomar? E isso a contabilidade responde com muita habilidade, de forma gerencial, na medida em que ele precisa para ajustar e calibrar a próxima decisão ao plano. Contabilidade, eu acredito que ela contribui cada vez mais hoje para os planos de benefício, porque a administração também entendeu a importância dessa gestão. E hoje eu até brinco de que contabilidade interessa mais ao administrador e a administração interessa mais à contabilidade, porque o administrador precisa para tomar uma decisão, conhecer o que aconteceu no patrimônio. E nós, para contabilizarmos, precisamos entender o fato administrativo que foi efetivado. Então, é uma junção perfeita, multidisciplinar, que a cada dia vem aprimorando os processos e o comportamento dos gestores dentro das entidades nesse desafio, que é gerir recursos de terceiros. O painel hoje, ele representa um avanço significativo na materialização da teoria para a prática. Em que sentido? Quando a gente diz que a contabilidade é uma ciência social e dá a ela todo o contexto, toda a complexidade multifuncional que ela tem, isso é muito bem visto e entendido do ponto de vista teórico, acadêmico. Mas ver na prática o que aconteceu nesse painel e sentir que isso acontece no mundo administrativo das entidades fechadas de previdência complementar é fantástico. Porque é essa multifuncionalidade que acontece na prática que faz com que amplie os pontos de vistas. Eu sempre digo que o ponto de vista é a vista de um ponto. E ver uma situação de um único ponto é ter prepotência e estragar com a oportunidade de tomar a decisão mais acertada. Então, o que nós reunimos hoje aqui no painel é um espelho do que acontece na entidade, que é respeitar onde cada profissional encontra-se e dar a ele a oportunidade de nos mostrar o que ele vê daquele ponto. Então, jurídico, atuário, ampliando gestores de investimentos, administrativos, assessores, todos contribuem. E a contabilidade, eu acredito hoje que ela tem essa visão mais ampla também por essa necessidade de conhecer, de interpretar, de mensurar de forma adequada o que acontece. Jamais poderíamos ter uma mensuração e uma precificação dos fatos administrativos somente pela tecnicidade contábil. A ciência social, no seu complexo maior, administração, economia, atuária, contribui de forma significativa. E foi isso que nós queríamos mostrar nesse painel. Espero que tenha ficado claro que não dá para conduzir uma gestão contábil sem perceber a funcionalidade das outras ciências que contemplam esse segmento. Até a próxima.